Fala galera do Papo de Torcedores de Esportes, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um programa Papo de Hoje, e hoje de uma forma diferente, trazendo vocês para o estádio Mário Filho, mais conhecido como estádio do Maracanã, um tempo sagrado do futebol mundial, e hoje nós estamos aqui para fazer a cobertura da imortalidade do Papai Joel Santana, nada mais justo galera, estou trazendo vocês aqui para participar desse momento, nada mais justo, treinador campeão dos quatro grandes clubes aqui do Rio, bem legal, hoje vai ser bem especial o nosso programa, tá bom galera? Vamos ver, vocês vão gostar, estamos aqui para tentar trazer o máximo de informações possíveis, tá legal? Today is celebration, come on, let's go people! Bom dia, bom dia, bom dia a todos, prazer estar aqui professor, você é merecedor de todas as homenagens que fizer para você, você é merecedor, por isso que eu estou aqui, pelo Papai Joel, pelo Professor Joel em primeiro lugar, professor, agradecer o Renato, parabéns, é sempre bom a gente receber homenagem em vida, né? Desculpa estar de costa aí para você, mas não podia deixar de falar que esse cara é merecedor de tudo mesmo, é um grande campeão, e receber essa homenagem no Maracanã, nosso palco, palco sagrado, eu falo sempre que eu joguei muitos gramados importantes, o Wembley, mas o Maracanã para mim era uma coisa muito especial, tem aqui o Ronaldo, meu parceiro também, careca ali, ó, que faz parte aí também dessa história linda com o Joel Santana, onde o Joel ia, ele ia também, estava sempre atrás, né? É isso aí, professor. Professor, te amo, parabéns, parabéns, Renato, parabéns ao governo do Estado e valeu, gente, um beijo para todos, um beijo. Muito obrigado. Senhor Joel Santana, conhecido carinhosamente como Papai Joel, Joel ou simplesmente Joel Santana. Como técnico, Joel Santana é reconhecido como o único campeão estadual por todos os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, Portafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. Sua impressionante coleção de títulos inclui sete taças do campeonato carioca. Além disso, Joel também deixou sua marca no futebol baiano, conquistando o título estadual tanto pelo Bahia quanto pelo Vitória, somando quatro campeonatos baianos em sua carreira, totalizando onze campeonatos estaduais. No cenário internacional, Joel Santana demonstrou sua habilidade como treinador ao conquistar a Copa Mercosul e a Copa Ouro da Comebol. Ele também foi campeão em três diferentes campeonatos nacionais. O Brasileirão, além de ter vencido o campeonato dos Emirados Árabes Unidos por três vezes e o campeonato da Arábia Saudita duas vezes. Em nível regional, Joel também levantou a taça da Copa do Nordeste. Com essas conquistas, ele acumula um impressionante total de 21 títulos oficiais ao longo da sua carreira como treinador. Nós vamos convidar agora o doutor Renato de Paula a fazer uma homenagem também especial ao nosso querido Joel, papai Joel Santana. Queria chamar para ficar aqui ao meu lado nosso querido vice-presidente Marcos, nosso subsecretário da Casa Civil, Fábio Serrão, para, em nome do governo do estado do Rio de Janeiro. Através da Sobretendência de Desporto do estado do Rio de Janeiro, a SUDERG, temos a honra de homenagear o ícone do futebol brasileiro, Joel Natalino Santana. Nascido e criado no coração do Rio de Janeiro, Joel Santana é muito mais do que um treinador de futebol. É uma verdadeira lenda que deixou sua marca indelével nos gramados nacionais e internacionais. Sua trajetória é marcada por uma série de conquistas memoráveis, desde os campos cariocas até as arenas internacionais. Joel é o único técnico a sagrar ser campeão estadual por todos os quatro grandes clubes do Rio, Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. Seus sete títulos no Campeonato Carioca são testemunhos da maestria e dedicação ao futebol carioca. Além do domínio nos gramados do Rio, Joel Santana deixou marca em diversos outros estados brasileiros. A carreira internacional também é repleta de glórias, com destaque para a conquista no Oriente Médio. Seu legado é inegável. Suas conquistas são inúmeras e seu nome ficará eternamente gravado na história do futebol brasileiro. Joel Santana é mais do que um treinador. É um verdadeiro ícone do esporte. Uma lenda viva. Inspirando gerações com a sua paixão, talento e dedicação. Rio de Janeiro, 1º de abril de 2024. Governador Cáudio Castro. Vice-governador Tiago Pampolha. Secretário de Esporte, Lazer, Rafael Pisciani. Secretário-chefe da Casa Civil, Nicola Mitioni. Presidente da Suderge, Renato de Paula. Parabéns, Joel Santana. Nós vamos pedir agora ao nosso homenageado para nos dizer algumas palavras. Por favor, Papai Joel. Aí é que bora o pneu. Um momento como esse, onde apesar da minha idade, apesar das minhas passagens, apesar de várias e várias entrevistas que eu fiz, não tem como não ficar emocionado. Emocionado não só pelas conquistas, também pelas pessoas que estão aqui. Meus filhos, minha filha, meu primo e irmão, as pessoas que sempre me apoiaram, que sempre me deram força daquele momento difícil. Ganhamos muito, mas também perdemos algumas coisas. Porém, essa casa que eu visito há vários anos, primeiro como torcedor, indo de Olaria no trem e depois como jogador, saindo de Olaria, passando pelo Vasco, Flamengo, Porta Fogo, Fluminense, e eu não posso esquecer do nosso querido Américas e meu querido Olaria, não posso esquecer jamais. Enfim, assim, de Olaria eu vim conhecer o mundo. Só o futebol faz isso. Você trabalhar nos Emirados Árabes, conquistar títulos lá. Trabalhar na Arábia Saudita, no Nasce do Rezal e conquistar títulos. Cara, eu jamais pensei que ia chegar tão longe, mas cheguei. Ou melhor, nós chegamos. Nós chegamos. Agradecer acima de tudo a essa imprensa que sempre me apoiou, que sempre esteve junto comigo, principalmente nos momentos mais difíceis. Vários e vários amigos da imprensa aqui. Eu conheci há vários e vários anos. Se eu começar a citar nome, eu vou esquecer de alguém. Mas tem uma pessoa aqui que eu não vi há muito tempo. Ele veio com parecer nosso querido Ronaldo e várias outras pessoas. Eu não posso esquecer também e agradecer aqueles que não estão mais aqui, que se chamam meus pais. Clélia de Oliveira Santana e João Santana. Não vou falar mais, porque senão vou me mencionar. Agradecer ao governo do estado. Muito obrigado. Renato, muito obrigado. Cláudio Castro. Enfim, as coisas acontecem. Ainda bem que eu já estou com força, com saúde. Não sei onde esse coração vai aguentar, mas hoje realmente é a maior homenagem que eu senti na minha vida, principalmente no maior estado do mundo, num país com o maior do mundo ainda. Só não pode deixar cair e achar que nós brasileiros não servimos mais. Nós brasileiros somos bons e vamos provar isso dentro do esporte. Obrigado a todos. Obrigado quem compareceu. Obrigado quem veio me apoiar. Enfim, eu vou esquecer palavras aqui, se eu quiser que agradecer a todo mundo. Ah, esqueci do amigo que está ali, chamado Ronaldo Torre. Tricampeão brasileiro. Tricampeão. Só isso que ele tem. Tricampeão. Me acompanhou por esse mundo afora. É emocionante demais. Não tenho mais palavras. Obrigado a todos. Obrigado à empresa do Brasil. Obrigado ao Estado. Obrigado ao Maraca. Eu conheço o Maraca, né? Meu tempo era Maraca. Obrigado a todo mundo que veio aqui me apoiar e, pelo menos, trazer a sua presença para me dar um abraço e um beijo. Estou emocionado. Até a próxima. Obrigado. Mais uma vez, é um dia ímpar na história da Superintendência de Desporto do Estado do Rio de Janeiro. Queria aproveitar, Joel, se você me permitir, esse é meu último discurso como presidente da Suderge. Agradeço a cada um de vocês que estiveram no Maracanã e fizeram da Suderge um palco de inclusão, um palco de trazer de volta quem realmente merece ser eternizado. Tivemos aqui do Vini Júnior com a sua luta racial ao Austin Coração Valente, a Pretinha, a Delma Gonçalves, a única grande jogadora a ter mais jogos pela Seleção Olímpica e, agora, Joel Santana. Joel, em nome do Governo do Estado, o Estado do Rio de Janeiro, através da Suderge, mais uma vez, dedica a sua história a ser o Estado da inclusão. Estamos chegando em abril, e com seu apoio, com o apoio do Fábio Serrão, representando a Casa Civil, e com a ordem do nosso governador, Cláudio Castro, o Estado do Rio de Janeiro é o Estado da inclusão. E esse abril, o Maracanã ficará tomado de azul, porque é o abril dos torcedores autistas. Esses torcedores simbolizam todos que estão à sombra e que não permanecerão lá enquanto depender do Governo Cláudio Castro, depender do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Suderge. O Maracanã, com o seu farol, com a sua luz pro mundo inteiro, vai fazer com que o Estado do Rio de Janeiro seja realmente maravilhoso. Mas ele só é maravilhoso se ele for inclusivo e resgatar a memória e honrar quem faz desse Estado o Estado do futebol, o Estado de todos. Obrigado, Joel Santana. Muito obrigado, Dr. Renato de Paula. E com isso, nós encerramos oficialmente esta cerimônia de inauguração da calçada da fama Joel Santana. Que este espaço continue a inspirar futuras gerações de atletas e fãs do futebol. Nós convidamos agora a imprensa. Então é isso, galera. Estamos aqui dando um encerramento, mas essa cobertura aqui foi bem legal. O que a gente pode ter acesso a gente teve, não foi assim muito como a gente estava imaginando que pudesse ser. Mas também muita gente, em princípio, credenciado em nós também. O papo de torcedor esportes credenciado. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi com muito carinho a gente estar aqui. E amanhã, não esqueça, o papo reto com o Ronaldo Ribeiro também, que vai estar aí falando também, abordando assuntos bastante interessantes. Tá bom, galera? Essa é a nossa primeira externa do nosso canal. É lógico que tem muita coisa ainda para melhorar, mas a gente está tentando. O legal é que nós já estamos sendo convidados a participar dos eventos esportivos. É recebendo comunicados. Vai participar aí. A galera já está reconhecendo a gente como um canal. Tá bom? Isso que é legal, mas isso a gente deve sempre a vocês. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Já deixa seu like lá e seus comentários. Espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho aí. E outros virão, se Deus quiser. Tá bom, galera? Aquele abraço. Muito obrigado. Fui!